Cadê vocês quando eu mais precisei Não tava lá nem me abandonou É na pior que cê vê quem é quem Quem tá por grana e quem tá por amor Depois não vem me falar que é da gang Que eu tô sumido e o tempo passou Meu filho eles não querem seu bem Vê que a minha mãe me avisou Amigo do peito é o meu colete Faço talarica bala sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana E os de mentira bem longe da gente Amigo do peito é o meu colete Faço talarica bala sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana E os de mentira bem longe da gente Não é imaginação, é realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idadeu Sabe que é difícil chegar Só entende quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje e hoje moro não tem igual a mim Então vamo que vamo Diretamente do fundão do extremo leste Missy Caveirinha salvador da rima Vida de celebridade Tô vivendo vida de celebridade Eu tô vendo muita dessa falsidade Tô correndo na direção da minha felicidade Vida na comunidade, mau veneno E na minha dificuldade, cês nem vendo Hoje vem com amizade Mas eu corto pela base Comigo tá os de verdade ganhando ou perdendo Claras querendo meu mal Mas eles só se dão mal Pode falar a vontade, só não fala na minha cara Que se eu cobrar as ideias eu sei não fica legal Meu brilho é forte sem um fiscal de ninguém Só porque o seu não brilha que culpa meu brilho tem Tava escrito nas estrelas, vários anjos me rodeiam Sempre soube o meu destino é não ser menos que ninguém Sem querer ser mais também, sempre tive os pés no chão Abaixo do criador todo mundo é igual Quem se é especial não viu o tamanho do mudão Nós somos só grão de areia pelo chão do litoral Então longe de mim querer ser maior Mas eu não nasci pra ver olhar de dó Revolucionário, eu sou desde menor Eles me matando, eu voltando maior Então não vem me difamar, distorcendo meu passado Eu até acho engraçado Quem ficou pelo caminho é quem deixou a desejar Quem sempre foi um ponto firme, tá até hoje do meu lado Amigo do peito é o meu colete Faço talarica é bala sem macete Quero os de verdade aqui fazendo grana E pros de mentira é só bala e cacete Não é imaginação, é realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idade Sabe que é difícil chegar Só entende quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Hoje e hoje moro não tem igual a mim Não é imaginação, é realidade O neguinho do fundão da leste Milionário com 12 anos de idade Sabe que é difícil chegar Só entende quem vem de onde eu vim Lutando pra vida melhorar Lutando pra vida melhorar Hoje é último momento Não tem igual a mim Vamos que vá, diretamente do fundão Do inferno a leste Neste cadeirinha salvador da rima Ah